A terapia não substitui os amigos e vice-versa. Tem isso, tem coisas na mesa do bar que a gente vai falar, nós, amigos, falamos. Mas tem coisa que é na terapia, que não é ali na mesa do bar. Que é com um profissional, com ferramentas, com estrutura pra te conduzir. Tem gente que fala, ah, é coisa de maluco. Ah, o que eu vou lá ficar falando com um cara que nem me conhece? Isso é uma ignorância que acaba afastando as pessoas de ficar bem. Todo mundo merece ficar bem. Um mundo tão louco, tão materialista, o mundo tá tão doente. O mundo tá precisando de terapia. Investir em você, investir no seu autoconhecimento, investir em conhecer as suas vazias, as suas dores, as suas fraquezas e as suas forças também. Todo mundo merece ficar bem.